Posso recordar como foi muito bom te conhecer naquela noite Oh linda, foi lindo o seu olhar, rolou um clima entre nós dois, logo quis te conquistar Oh linda, ao vivo Meu coração bateu mais forte, dizendo que era você E o brilho nos teus olhos, me amava Por uma linda mulher, logo me apaixonei, você me dizendo sim Oh linda, quem sabe Linda, seu amor pra mim é tudo Casal apaixonado, amei a luz Nós dois a sóis Linda, seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado, amei a luz Nós dois a sóis Conquista você Tudo que eu preciso Você me beija e eu deliro Me entrego Eu quero te amar Vou deixar rolar Esse amor gostoso Oh linda Suas mulheres que eu não vi Linda Seu amor pra mim é tudo Um casal apaixonado Você é meu amor Você é minha vida Você é minha paixão Oh linda Tchau, tchau